Olá! Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu quero te ensinar a fazer um cookie tipo brownie, que é aquele que fica macio por dentro e crocante por fora. Ele é bem chocolatudo e bem delicioso. Eu sou a Chefe Bruna Ávila e eu ajudo mulheres empreendedoras a conquistarem uma vida de alto valor, fazendo e vendendo doces saudáveis. Vem comigo! Esse cookie é estilo americano, sabe? Aquele que você quebra assim, por dentro ele é mais macio do que por fora, por fora ele é mais crocante, é aquele que esparrama na forma na hora de assar. Então, ele é bem fácil de fazer, ele é bem parecido com o brownie mesmo na composição e no jeito de fazer. Pra isso, você vai começar derretendo o chocolate com a gordura no micro-ondas ou em banho-maria, como você preferir, até que ele esteja bem misturado, bem homogêneo. Aí você reserva esse chocolate e em um bowl você vai misturar um ovo melado com o açúcar. Você vai misturar sem que ele espume demais, porque a gente não quer que ele desenvolva tanto. Então, só mistura levemente e aí depois disso você vai adicionar a mistura de chocolates nessa mistura de ovo com açúcar, tá? Eu tô utilizando aqui o açúcar mascavo, mas você pode utilizar também o açúcar de coco, tá? Não dá pra fazer com adoçante essa receita, porque é necessário a umidade do açúcar pra deixar o cookie macio por dentro e crocante por fora. Se a gente fizer com adoçante, não vai dar certo. E se a gente fizer com açúcar demerara, ele também não vai ficar tão macio por dentro. Então, a gente tá usando a combinação do mel com o açúcar mascavo. O que daria pra substituir seria melado com açúcar mascavo ou então o açúcar de coco mesmo, que também traz essa umidade pra receita. Aí você vai misturar, quando tiver uma mistura bem homogênea, você vai adicionar os secos e vai misturar também. Você vai ver que vai ficar uma massa bem líquida. É uma massa que não parece uma massa de cookie, parece que não vai dar certo. Aí você vai pegar essa massa e vai colocar no freezer. Ela vai ficar no freezer por mais ou menos uns 20 minutinhos, meia hora, assim no máximo, não mais que isso, tá? Ou se você quiser, você pode deixar na geladeira por mais tempo, não tem problema. Depois que a sua massa já descansou no freezer, você vai abrir um tabuleiro, né? Colocar um papel manteiga pra que ele não grude, porque é necessário que você ou unte bem a sua forma ou então utilize um tapete de silicone, um papel manteiga. Eu uso aqui aquele papel encerado, que ele não gruda mesmo, eu gosto bastante desse tipo de papel. E aí você vai fazer bolinhas. Você pode pegar uma colher de sorvete ou uma colher comum, faz as bolinhas na mão e aí coloca sem achatar, não precisa achatar, tá bom? O seu forno tem que estar pré-aquecido a 180 graus. E aí depois que você tiver as bolinhas prontas, deixando bastante espaço entre elas, para que o cookie não grude, porque ele vai esparramar, você leva para o forno para assar por mais ou menos 15 minutos. Não mais que isso, porque senão ele vai acabar queimando. Você vai ver que a bolinha vai esparramar e ela vai ficar bem fininha. Então se deixar muito tempo, você tem que ficar de olho para não queimar. Então é entre 10 e 15 minutinhos. Feito isso, é só aproveitar esse cookie, ele é muito gostoso, ele é bem chocolatudo e é difícil a pessoa que não gosta dele, vai. Depois eu quero saber se você fez, me conta aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo também. Feito? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!